Música Nos três gols que nós tomamos, as três vezes a bola estava com a gente, então isso aí, isso ainda não é um perfil de um time consistente, não pode errar assim. Tem que ter consciência, tem que ter lugares no campo, tem que ter a palavra segurança, tem a parte da segurança, tem a parte da criatividade, tem a parte das finalizações. Então, na parte da segurança, a gente ainda está pecando um pouco.